Cara, se perguntassem pra mim um tempo atrás qual seria a última moto que eu ia andar, que eu gostaria de ter da Harley, eu ia falar que é essa aqui, cara. Ó, a Ultra. Mas eu andei nela, né? Ruim de andar na garupa, Junão? Que é isso, velho. Se liga aí que vocês vão ver. O negócio é o seguinte, andar de moto a gente sabe, mas falar o que a moto tem ou não tem, precisa chamar alguém que conhece, né, Junão? Cola aí, Borjão. Borjão. Beleza? Tudo bom, Junão? Bem-vindos aí, Sorocaba HD, estamos juntos. Opa, cara, andando, puta, vou andar nela, nessa monstruosa da Ultra Limited 2020. É isso aí. E cheio de coisa, né, Borjão? Cheio de novidades, a linha inteira 2020, que você vai descobrir muita coisa em todas elas. Vou te surpreender com certeza. Vamos ver aí, o que que tem essa Ultra. Vamos começar com a Ultra, vamos aí. A Ultra passou por algumas transformações, e ela veio com dois itens que vão fazer total diferença na pilotagem, que é o controle de tração e o assistente de rampa. Muita gente sempre pedia isso nas Ultras, que era o que faltava, enfim. Agora tem e é eficiente pra caramba, faz toda a diferença. O assistente de rampa, cara, é impressionante. Se você tá numa subida ou numa descida, na posição que seja, você aciona ali no neutro com o freio dianteiro, ela trava a motocicleta. Já atua e pronto. Você já tá tranquilo, não fica com aquela insegurança. Então, Borjão, deixa eu aparecer aqui só pra... Cadê você, Junão? Vem aqui, Junão. Junão. Então, é igual, praticamente vai igual o carro automático na hora que você dá aquela paradinha na subida, com a diferença que é que você tem que deixar ela no neutro, apertou o freio, a moto tá presa. Pode jogar os dois pra no chão, pode soltar a mão. Pode ficar tranquilo, exatamente. Caraca. Porque tem muita mística em cima do peso da Ultra, né? Mas você sabe que parada toda a moto é pesada. Toda. Saiu com ela, acabou. Acabou o equilíbrio e você vai embora, desliza como uma bicicleta. Tranquilamente. E é uma moto confortável, que eu acho que quebrou um paradigma que eu tinha comigo, que essa moto não é boa pra cidade. Ela é, sim. Ela é. Eu tenho até amigos, tem um amigo em Campinas, que ele tem uma estatura baixa e ele só tem a Ultra, ele usa pra tudo. Ele brinca até aqui na padaria pra comprar pão, ele vai de Ultra. Então, dá pra andar. Pega corredor, sim, porque eu mesmo já desci pra praia pegando o corredor, tranquilamente. Lógico, você tem que tomar um pouco mais de cuidado em algumas avenidas, algumas rodovias. Não é lá, é um moto grande. Mas, cara, você não vai ficar preso no trânsito por estar de Ultra. E aí, falando um pouco das características, né? Motor Milwaukee 8, 114, tem 1.868 cilindradas de pura emoção. Um canhão. É um canhão, cara. Você acelera, ela responde na hora. É um motor elástico pra caramba, não tem fim esse motor, tá? Ele é muito forte. E aí, pra ajudar na segurança, você tem o sistema de freio ABS Reflex, acima de 42 km por hora. Eles são conjugados, tanto faz se você alicatar a frente ou pisar só no traseiro. Vai frear os dois. Vai distribuir a frenagem, te dando mais segurança e mais precisão. Também revolucionou, porque agora você também tem o pareamento do celular via CarPlay, que você espelha a tela do seu iPhone do 5 pra cima. Então, você tem as suas funções ali, que você tá mais acostumado a usar. Tá tudo aqui no painel dela. Tá tudo no painel. Então, olha só. O painel dela é bem simplificado também. Português do Brasil. Agora ela fala rotatória, não fala rotunda. Então, você tem aqui os sistemas simplificados, ó. Em telefonia, navegação e som. Aonde o telefone você vai parear, né? Pra você usar todas as funções do seu aparelho. Olha o processador, que demorado que é pra entrar no mapa. Essa, como é test ride, é a primeira vez que a gente tá ligando a navegação. Pô, não tinha ligado ainda. É a primeira vez, a gente já tá vendo aqui. Eu não vou cortar pra gente ver. Não, não corte mesmo. É legal você mostrar. Ela já entrou. E aqui é a mesma tela de um celular, ó, Favinho. Eu abro com o dedo. Navega igual, navega no Waze, no Google Maps. Pô, me perdi. Aperta aqui, ele centraliza de novo. Sistema de som, você abre aqui. Tudo que você tiver conectado na motocicleta, ó. Já vai aparecer. Já apareceu no celular do Bojão, hein? E aí, olha só. Uma vez que você abriu o mapa, dá uma olhada a rapidez dele quando eu clicar aqui no mapa. Ele não pensa dois segundos. A coisa tá feia, velho. A gente tá precisando de 30 mil inscritos. Ó, Junão. Tá boa tua moto aí, Junão? Hoje é dia de test ride, cara. E cada um tá na sua rarona aqui, ó. Eu na minha, Junão na dele. E aproveitando, cara, porque a gente tá na campanha de conseguir 30 mil inscritos aí pro canal. Então, gente, vamos crescer. A gente quer crescer. A gente não quer mais andar de matinho pequeno. Queremos crescer, gente. Ajuda a gente aí, né? Valeu. 30k aqui, ó. Los Condes Custom. Segue, compartilha com seus amigos. Vamos ajudar os caras, que os caras são da Senna. E eles entendem de amizade, liberdade e motociclismo. Sem frescura. E o Borjão vai liberar, sem bandana, as Los Condes, cara. Compromisso de campanha. É isso aí. No mercado da Ultra hoje, você acha que tá atingindo já uma faixa etária mais jovem? Vamos dizer assim, já tá partindo dos 40, 45 anos? Faz tempo. A Ultra, ela engana bastante. Então, não dá pra negar que a maioria olha pra ela e fala a moto de tiozão. Mas quando você anda, você vem fazer um test ride, você quer ser um tiozão. Porque você tem toda a tecnologia a seu favor, conforto. Poxa, você usa o seu celular, você tem intercomunicador pra falar com o Garupa, que tem captação de som, de ruído. Eu começo a falar com o Garupa, por exemplo, ele baixa o som da música e na estrada, conforme eu vou acelerando mais, ele aumenta sozinho o som da música. Ele vai compensando. Ele vai compensando. Então, a Ultra tá aí, gente. Eu vou sair pra dar um rolê com ela. No rolê a gente vai falando mais. E segura aí que vocês vão ver que monstra que é essa moto. E aí, pessoal, olha que honra, recebendo o Test Ride Day by Los Condes. Caraca, vou andar de moto grande agora. E olha quem vai na minha garupa. Junão, a lenda. Vamos andar de Ultra. Tá gravando, Junão? Tá piscando? Vamos andar, velho. Agora andar de moto. Cara, aproveitando aí a parar um pouco o Test Ride pra falar pra vocês que fevereiro, dois anos de Los Condes. Janeiro, finalzinho de janeiro foi aniversário do Junão. Fevereiro agora é meu aniversário. E, velho, nós vamos dar um presente pra vocês. O negócio é o seguinte. Pra todo mundo que entrar no site no mês de fevereiro, só nesse mês de fevereiro, agora de fevereiro, 2020, que é entrar no site da Wings Custom e fizer uma compra lá, colocar na hora do check-out, na hora de fazer o pagamento pelo site, colocar o código Los Condes, vai ganhar 10%, cara. Meu, 10% de desconto no que você comprar direto no site. Não adianta ligar direto lá e tentar conversar nem nada. Entrou no site, fez a compra, colocou lá na hora de fazer o check-out, cupom de desconto, o código Los Condes, todos todos juntos, vai ganhar 10%. O presente é pra eles, né, cara, nem pra gente, cara. Então, depois vocês podem mandar um presentinho pra gente que a gente aceita também, né, Junão? Então, todo mundo que é inscrito no canal e tá querendo comprar equipamento bacana, cola lá no site da Wings, faz a compra, aí, ó, faz a compra. Na hora de fechar a compra, cupom de desconto, código Los Condes, tudo em caixa alta e já era. Beleza? Valeu, cara, cola lá que é só em fevereiro. Siga Los Condes. Cara, primeira impressão, você monta na moto por causa de ter esse guidão mais baixo, primeira impressão que você dá é que a moto é uma moto pequena. Mas você já sente o peso dela logo de cara. Ó, o Hill Road. Bora. Vamos lá. Aí você acha que, assim, a impressão que você tem, parada, começou a andar com ela, é impressionante que ela já, a sensação que eu tenho é que a moto já é outra, cara. Ficou leve. Tem som aqui, eu não vou ligar o rádio porque eu quero falar, né? Agora, corredor eu não vou pegar, não. Junão tá na garupa aí, só no apoio. E vou seguindo o Borges aqui pra saber o roteiro nosso. É, a impressão, ó, assim, eu ando de eritejo, o guidão é alto. E você acha que o guidão, por estar nessa moto aqui, mais baixo, vai deixar a frente dela mais pesada. Não, a frente dela tá ok. Uma coisa que eu percebo, assim, pela minha altura, é a altura do parabris aqui na frente, o dianteiro. Porque ele fica a meia altura, então, quer dizer, eu tenho 1,80m, ele fica bem aqui na altura do meio da visão. Mas, e a postura, a posição de dirigir da ultra, é bem, por ser da linha Turing, ela é bem parecida com a Hood King. Você fica com a perna mais dobrada, mas, motor Milwaukee 8 é outra coisa, né? É outra pegada. O que que acontece? Por ela ter o Milwaukee 8, ela... O índice de vibração dela, o Borges tá aqui fazendo a escolta pra mim, pra eu ver o roteiro do coisa. A vibração dela em lenta é outra coisa. Esse motor, ele revolucionou, porque ele vibra bem menos, emite muito menos calor, embora que tem a refrigeração linda. A refrigeração... Não, não sinto nada aqui. Fantástico. Muito bom. E a moto é um conforto só. Junão ali na garupa, na boa. Eu aqui pilotando na boa, eu vou te falar que é uma moto... Assim, a impressão ainda que eu tenho na cidade, é lógico. Ela parada, você sente o peso, mas ela em movimento, cara... Eu vou dizer que não tem muita diferença da minha heritage, não. É uma moto bem confortável, lógico. Um painel aqui é um painel absurdo, que já tem um monte de coisa aqui pra você ver... Instrumento de tudo quanto é coisa... Eu tô em terceira marcha aqui, cara. A moto tem torque... Tem um torque monstro, que já é normal das Harley Davidson, né? Eu vou dizer a real. Eu acho que uma moto dessa aqui... Dá pra você andar no dia a dia com ela de boa, cara. Ela é muito fácil de manobrar em movimento, cara. Muito fácil. Você tem... Ela é muito leve em movimento. Parada, como toda Harley, é pesada. Porque... Mas, ó aqui, ó. Você já passou de 50 km por hora, a moto fica surpreendentemente leve, cara. Você já tá com outra moto. Ela já virou uma moto pequena, cara. Falar a real pra você, ela já virou uma moto pequena. Vamos ver. Vamos ver. Cara, 140 km por hora, a moto tá na mão. Lisa, lisa, lisa. 150 km. Moto absurdamente na mão. E tá ventando, cara. Agora, tamo um ponto a 140 km. O Borges pediu pra ir pra direita aqui. Vamos indo. Eu acho que é o circuito do... Do... Entra aqui? Entra. Mas, cara, que que é isso? Motorzão 114 é impressionante. Tem potência, tem conforto e tem segurança. Então, é uma moto que encara a família numa boa. Pra você viajar com o esposo, com o filho, com a namorada. Você viaja numa boa. E... E vou te falar que dá pra andar na cidade super bem, cara. É uma moto bem tranquila, cara. Eu... Eu vou... Tá quebrando uma série de paradigma que eu tinha. A respeito da Ultra. No que se refere a... A manobrabilidade dela, né? As condições de manobra pra ela, como... A maneira certa pra você poder andar com ela. Mas, pô, a gente tá andando aqui. Tudo bem que é mais avenida. Eu tô andando na Ultra com o Junão, na Garupa. Quer dizer, são duas pessoas aqui. E pra te falar a verdade, a única coisa que tá me incomodando na Ultra, nessa Ultra, é a altura do para-brisa aqui. É a única coisa que você falar. Pô, Flávio, o que que você... Tá mais te incomodando na Ultra. A altura do para-brisa. Por incrível que pareça. É... Tá gravando, né, Junão? Uma beleza. Tá com medo que pare de gravar. Então, você falar, pô... Aí, outra coisa que eu não gostei dessa Ultra, é óbvio. É a cor. Essa cor, pra mim, não rola. Mas, isso é coisa minha. É gosto meu. Mas, a moto é espetacular. E é uma moto que já dá pra perceber que você consegue andar com ela numa boa. E, dependendo do seu estilo de motociclismo, tudo, você pode customizá-la da tua maneira. E eu vou te falar que, pra trabalhar também, você usar no dia a dia, dá pra usar de boa. Eu acredito que, na minha opinião, é melhor que um carro, cara. Você tem condição de levar tudo que você precisa pra ela aqui. Porque tem os... O Tour Pack, as bolsas laterais, tudo, você tem nela. E... Ainda você tem o... O conforto. E, cara, muito mais agilidade que um carro. Ah, é pesada, não sei o quê, mas... É melhor que um carro. Agora, com o calor, que nem hoje. Hoje o dia tá um dia quente, apesar de tá úmido e quente. A questão do... Da bolha aqui na frente e o... O abate-wing, né? O morcegão. Acaba te cortando um pouco de vento. Que, pra viagem em longa distância, chega a ser bom. Porque aumenta teu conforto, diminui teu desgaste. E, enquanto a partida... Deixa você com um pouco... Com pouca ventilação, né? Então, esquenta um pouco. Esquenta um pouco. Agora, é uma Harley. Mesmo com o Milwaukee 8 e 114, o motor dela não perdeu a folclórica batida, entendeu? O motor responde daquele jeitão. Tem muito mais tecnologia. Você vê que as marchas encaixam com mais facilidade. O câmbio trabalha bem, mais suave. Mas... Ela não deixa de ser uma... Uma Harley, não. Com mais conforto. Com muito mais segurança. Mas, continua sendo uma Harley. A gente fez o rolê da Ultra lá. Vocês viram aí o teste de Harley um pouco. E, na hora, a gente acaba se empolgando, né, Junão? Então, hoje, já com a cabeça mais fria. Eu vou falar mais ou menos o que que... O que que eu achei da moto? Pra garupa... Não tem melhor, né? Pra garupa, não tem melhor mesmo. O que que a moto tem? Ela tem muita tecnologia. Tem conforto. É uma moto mais pesada. 400 quilos. Apesar dela estar mais leve do que as anteriores. Ainda é uma moto pesada. Mas, é uma moto que, apesar do peso, você sente que a moto não te prejudica. Manobra curta, nem nada. Porque ela tem uma ciclística boa. Outra coisa que é importante falar. É que, quando você pega uma moto dessa, você não pode esquecer que ela é uma moto grande, né, Junão? Pra parar ela, você tem que pensar na hora de estacionar. Dependendo de onde você parar, você tá na roça, vai ter que pedir ajuda, né? Pra alguém te ajudar a tirar a moto do lugar. Então, sempre pensar onde vai estacionar a moto, porque, senão, você pode se prejudicar na hora de sair. Eu tenho que pedir pra algum conhecido, algum amigo, alguém que estiver passando na rua, pra te ajudar. Não tem queixa da moto. Não tem queixa. É só questão de saber qual o seu propósito, pra que você vai usar, e que a moto é boa. Não precisa falar nada, né? Vamos continuar aí na campanha. Nós estamos aí. Valeu, todo mundo. E... Valeu, todo mundo.